Tu faz muita harmonização, essas coisas? Você acredita que eu fiz harmonização? Eu tive uma rejeição agora. Eu fiquei internada em dezembro. Sério? Outubro agora, setembro, outubro, né? Quinze dias. Eu tomei 40 dias de antibiótico e corticoide, porque eu tive uma amidalite, depois eu tive uma sinusite bacteriana, depois eu tive uma etipe, uma celulite pré-orbital. Celulite é duas bolas aqui perto do olho. Puta, mano. E eu fiquei internada no Einstein por muito tempo. Nossa, é perigoso. Mas por causa de uma harmonização? Não. Aí o que aconteceu? Aí eu tive essa celulite pré-orbital que podia subir pro olho, podia me deixar cega. E podia também subir pra cabeça causando uma meningite. Foi muito sério o que eu tive. Só que depois de tudo isso, depois de tomar vários dias de corticoide, de antibiótico, eu sentia que meu rosto inchava e ficava vermelho. No meu nariz, aqui, nos pontos que eu já tinha feito preenchimento. Aí eu tava com três médicos, infectologista, um clínico geral e um otorrino do Einstein, tipo assim, professor. E eles falam, Flávio, eu não sei mais o que fazer com você. E eles falam, é estranho ser só nos pontos do preenchimento. Então, fica um alerta pra você aí de casa que depois da Covid, depois que tomaram vacina, veio uma doença nova chamada ETIP, ETIP, que é uma rejeição ao preenchimento. O corpo começa a lutar contra um corpo estranho, que é o preenchimento. E isso é causado principalmente pelo ácido hialurônico. E aí, o que você tem que fazer? Eu tive que achar uma dermatologista que é especializada nisso, que são casos novos que estão acontecendo agora, que a harmonização facial é novo, né? Muita gente fazendo agora. Os dentistas estão fazendo, né? Então, a coisa que... É, só que as pessoas, só que o cara que fez em mim não sabia como tratar, entendeu? Várias pessoas não sabem como tratar. Então, assim... Que louco, mano! O tratamento é corticoide, que eu fiz, só que não estava melhorando. Eu tive que tomar injeção, eu tive que tirar o meu preenchimento. Eu tive que tomar injeção colocando com cânulas aqui no meu rosto. Tu tirou a parada? Eu tirei. Foi um procedimento muito doloroso. Eu fiquei inchada, assim, totalmente deformada. Injeção de hialuranidase, que você tem que colocar, só funciona para ácido hialurônico, não funciona para os outros preenchimentos. Então, tem que tomar muito cuidado com o preenchimento hialurônico, porque a CETIP, quando baixa a sua imunidade, é com baixa imunidade. Então, como a vacina começou a baixar muito a imunidade nas pessoas, mexer com o organismo das pessoas, quem tem harmonização facial começou a ter isso. Então, assim, tem muitas reclamações. Então, eu até fiz um alerta no programa do SBT sobre isso, que... Isso que eu ia falar, porque as mulheres hoje, todas... Praticamente todas têm, na boca, entendeu? O que eu fiz aqui, o negócio do bigode chinês aqui, eu fiz lá, até no espelho, no espelho meu. É, mas... A gente se cuida, né? Aí, pá, eu fiz aqui, porque, pô, esse negócio fica... O espelho, esse negócio... Bigode chinês, eu tenho o bigode chinês, o espelho pra fazer. O espelho já tem uma barba, também não tá combindo, eu acho. Não, a harmonização facial, assim, é muito raro, tá, da ETIP. Eu sou super a favor de harmonização facial, feito legal, com profissional legal. Mas só tem que tomar cuidado com isso, com essa ETIP. É ETIP. Porque o que você tá falando é assustador. É assustador. Mas assim, é muito raro acontecer, tá? É porque eu tive, eu fiquei com a imunidade muito baixa, então o meu corpo começou a lutar contra esse preenchimento. E aí, eu acordava deformada. Você vê fotos minhas no Google, eu ficava... Caramba, eu não sabia como eu ia acordar no dia seguinte. Eu parecia um monstro. E o Kiko ficou do seu lado, Daniela? Forçou o Kiko também. Ele levou um susto. O Kiko se assustou. Não foi nessa época que vocês separaram? É o Chucky, né? Foi nessa época. Foi na época que vocês separaram? Foi na época assim, ele me largou. Alguém falou assim, acho que é bom a gente dar um tempo. Não, ele foi, ficou o tempo inteiro comigo, assim, ele que foi buscar, ele viu meu desespero, eu chorar, eu vivo de aparência, entendeu? E eu tava no Raul Gil, eu faltei muitas vezes porque eu acordava e eu falei, não tenho condição, estou deformada. A imprensa soube disso? Soube, se dá um Google... Você tava no Telefoma ainda ou já tinha saído fora? Não, já tinha saído. Mas a imprensa deu mais sobre a celulite que eu tive, que eu fiquei com as duas bolas. E aí depois... É o nome de celulite? Desculpa interromper, você sabe que eu já tive isso aqui no braço, celulite. É, é a informação. Deu o nome de celulite. Mas o que que acontece? Incha? Incha? O que? Tipo no teu braço inchou? Ficou inchado aqui e o meu médico, o doutor Jardim, foi assim, a celulite. Eu nem ouvia falar disso. Uma amiguinha da minha filha, ela ralou o joelho e aí o joelho é... Olha só, mano. Ela causou uma celulite pela infecção. Olha só como ficou, Marandro. Pode mostrar? Pode, claro. Vou mostrar aqui na câmera. Vou pensar que é Maria da Peia, isso. O Kiko me deu um soco no rote. Ô, Kiko, o que é isso, cara? Ô, Kiko, tu foi fazer isso? Cara de umas... Pô, Kiko, tu foi maldoso, Kiko. Hein? Cara, ficou... Nossa, mas realmente, realmente... Vai desfocar, vai focar agora. Olha só, cara. Caramba, bicho. Caramba, brother. Realmente é assustador mesmo. Que loucura, ô. Ah, lá foi. Opa, peraí. Pô, graças a Deus deu tudo certo. Peraí, gente, apagou aqui, meu Deus. Desculpa aí, gente. Entrei aqui no site de... Peraí, outro site. Aqui, aqui. Eu faço questão de falar da Etip, porque eu vejo muita gente no Google, porque... Porque eu fiquei procurando no Google, sabe? Tipo, tratamento. E eu vejo que tem muita gente sofrendo com isso. Você acha que... É, como você fala. Alguém teve culpa nisso? Não, não tem culpa. Ou foi uma fatalidade isso? Não tem culpa, é uma fatalidade. Ele fez certinho o procedimento, a pessoa que fez em mim. E é o seu organismo que... O meu organismo... Você então não pode fazer... Rejeita, né? Eu não posso mais fazer preenchimento. Porque agora eu posso ter uma Etip do nada. Eu li que... Você tá com o pelo encravado da barba. Se você, por exemplo, tirar e você ficar meio inflamada e você tiver um preenchimento, você pode acordar deformado. O organismo pode... Caramba, bicho. É muita doidinha. Qualquer coisa que mexa com... Que baixe sua imunidade pode causar Etip. E-T-I-P. Mas existe tratamento... Etip geralmente dura de 24 a 48 horas. Então você pode acordar de repente com a boca um pouco inchada e vai sumir automaticamente. Só que o meu durou mais de 40 dias. Nossa. O meu não sumia. O meu virou uma Etip persistente, entendeu? Crônica. Aí, assim, eu tomei muito tempo de corticoide, por isso eu fiquei cheio de espinha aqui no colo, nas costas, engordei. E aí eu achei essa médica, graças a Deus, que eu tive que fazer dois procedimentos que ia ser uma fortuna com ela. Enfendo cânulas no meu rosto inteiro. Até aqui, perto do canal lacrimal, pra você ter noção. Tadinha, velho. Não, assim, eu fiquei igual o lutador de sumô. Eu fiquei irreconhecível no dia do procedimento. E hoje você... Sou infeliz sem preenchimento. A sua beleza é natural. As mulheres eu não entendo, juro. Eu sou infeliz sem preenchimento. A sua beleza é natural. Toda trabalhada no preenchimento. Não tem mais nada, né? Sobrou uns preenchimentozinhos que não saiu tudo, né? Mas botox, você pode fazer botox? Eu posso, mas eu tô traumatizada. Agora eu acho que eu vou dar um ano, assim, sabe, sem fazer nada. Eu fiquei bem traumatizada, assim. Fiquei bem traumatizada. Aliás, eu tô com uma menina que começou a me seguir no Instagram, chama Ligia Fazio. Ela tá há três meses internada no Einstein por causa de PMMA no bumbum. Ela teve... Como é que é? Por causa de PMMA no bumbum. PMMA. O que que é isso? PMMA. É um plástico. É o que a Andressa Auraki teve. Ah, que deu aquela médica. Ela quase... PMMA, gente. É um perigo. Ela tá há três meses internada no Einstein. Ela já fez propaganda. Uma menina linda. Ela tá há três meses ela teve embolia pulmonar. Ela teve... Ela tá com a creatine... O cálcio dela. Ela não consegue sair porque o cálcio é muito baixo. E ela teve que tirar três quilos de bunda. E tá lá com o filhinho internado junto. Meu Deus. É um perigo, assim. Eu acho que... Tá na moda muito você fazer essas coisas. A gente calma com isso. Ainda mais a gente que ganha na permuta. É. Eu falei, eu paguei nada pra colocar, mas pra tirar eu paguei uma fortuna. Então, assim, vamos com calma com isso porque a gente não sabe como o corpo vai reagir. Eu tava lendo que o ácido hialurônico também pode causar doença autoimune. Assim, pode causar até sensibilidade no dente. É o que eu tive também. Sensibilidade no dente. Não consegui beber água normal. Loucura. Nossa, cara. Muito louco. Aquela Andrei... Como é que era? Andrei Sauraki. Ela teve um problema seríssimo, né, cara? Seríssimo. Ela quase morreu, né? Quase morreu. Com a da bunda que... Com a da bunda. Então, já não sei. Ela desceu pras pernas, né? O negócio... Então, não coloquem PMMA. PMMA não... Ah, o médico é autorizado. É autorizado colocar PMMA. Mas não coloca, entendeu? Aço hialurônico, ok. Me deu problema porque foi um caso raro. E dá pra resolver. Mas tem coisas que não dá pra resolver. Necrose a pele. Necrose a pele. Você pode morrer, imagina. Não periga essas coisas de estética, né? Sim, sim. A gente vai nessa, ainda mais quando você é da mídia. A gente vai indo. Eu quero ficar mais bonita. Eu não quero envelhecer, né? Então, mas aí eu... Eu sempre falo assim. Sempre que todo mundo que vem aqui que fala... Tô com esse assunto aqui. Sempre foram pessoas que eu falo assim. Cara, não precisava não, mano. Eu sempre falo... Não precisa. Ficou pior. Às vezes fica pior. Não, não precisa. Eu falo, mas já é bonita. Já não precisa mexer, velho. É aquela coisa. O time que ganha, não se... Tá bom. É. É. Mulher é fogo. É que mulher é fogo. Porque a mulher, ela quer. Mulher é fogo. Não é? Vou fazer e tal. Tchau, tchau.